A MENÇÃO Depois, Érico deslocou-se para Konopiste, situado a 30 quilómetros a sul de Praga. Um local lindo e provavelmente o coto de caça mais conhecido da República Checa. A mansão foi construída nos finais do século XVIII e ficou famosa fora do país quando o orquiduque Francisco Fernando a comprou em 1887. O orquiduque era um caçador apaixonado e cobrou mais de 300 mil peças antes de ser assassinado em Sarajevo, a 28 de junho de 1914, dando origem à Primeira Guerra Mundial. Konopiste é a casa de uma subespécie de viado sica, chamado Sica de Dobowski. É bastante maior que a espécie mais conhecida, Servos Nipon, que é mais comum em muitos sítios na Europa. É fácil confundi-lo com um viado vermelho devido ao tamanho do corpo e das astas. Se não soubessem da existência do Sica de Dobowski, inevitavelmente teriam pensado à primeira vista que se tratava de um viado vermelho, não é verdade? Erick teve sorte. Deitado de barriga para baixo, pôde apoiar-se no poste de cerca e com grande pontaria e o seu conhecimento profundo da carabina, disparou a uma distância de 200 metros sem nenhum problema. Está bem? Sim, sim, dispara. O servo estava de pé, de costas para Erick. Um momento. Bom disparo. Sim, sim, na espádua. Perfeito. Foi maravilhoso. Bom. Fantástico. Fique bem. Perfeito. Obrigado, muito obrigado. Oh, mãe do céu, grande desastre. Sim, sim, tinha umas belas pontas.